Então, se a gente veio por uma experiência de evolução de autoconhecimento, a nossa experiência tem que ser com base em verdade. Se eu crio um castelo ilusório, uma fantasia, uma ilusão, eu tenho que viver essa ilusão para descriar essa ilusão, para descriar aquilo que não é verdadeiro. Então, a nossa existência, ela só permite a verdade. A nossa existência não permite nada além da verdade. Tudo que não é verdadeiro precisa ser revelado. Como que vai ser revelado? Eu materializo a experiência, geralmente nos padrões de reprodução. Se com a minha experiência eu ainda não enxergo que isso é uma distorção, que é uma mentira que eu criei, portanto, não está dando bom e não vai dar bom. Porque, graças a Deus, a gente tem uma lei de física para não dar bom o que não é verdade. O que não é verdade não dá bom. Então, a gente tem, na natureza, na ordem, no princípio de evolução, o campo da verdade, que é o do equilíbrio, que é o da justiça. Então, cada vez que eu fantasiar, que eu criar, que eu gerar uma distorção de que a minha felicidade está em casar com o cara do tanquinho, eu vou casar com o cara do tanquinho e vou dizer, não, não é verdade isso. Porque, quando eu casei com ele, eu vi que não tinha nada a ver. E aí, aquilo que a gente falou ontem, o padrão de atração já mudou, porque, na verdade, não tem padrão de atração. O que me faz ter padrão de atração é a mentira, é a ilusão que eu conto para mim mesma, de que a minha felicidade está em viver com uma pessoa assim, assada, e assada que vai resolver os meus problemas. A gente viu ontem que não é nem a atração, é a experiência que eu quero ter. Nenhuma mulher falou assim, ai, para mim é importante o cheiro, a gente estava falando sobre isso. Eu gosto de homens que tenham pelo no peito. Ou homens que não tenham pelo. Ou homens que não tenham pelo. Eu gosto de boca, cabe, não dá, senão não me atraio. Nenhuma mulher falou isso. Todas as mulheres buscaram o quê? Experiências. O homem que vai me dar a experiência que eu quero viver. E meio que ele estando ali, ou não, tanto faz. Ele só um personagem que fica feliz. Ele não é uma figura central com quem eu vou me relacionar. Ele é a possibilidade de todas as experiências que eu quero ter. Ele faz parte de todas as experiências. Ele está dentro da experiência. Só que ele sem a experiência não vale. Então a gente viu. Tá, o cara pode ser tudo isso e ser um motoboy. Não, mas eu não quero viver a experiência de viver em perrengue, numa casa com bonteira, com os filhos gritando, lavando o louço. E eu falei, ah, cadê a atração? Ah, eu falei, bora, cara. Porque eu não vou me atrair por um cara assim. Mas, peraí, o princípio da atração não é se ele tem a boca carnuda, se ele tem peito no pelo. Pelo peito, se ele cheira de um jeito ou de outro, se a mão é legal, se o braço é grande para me abraçar, se as costas são largas. Não. Por quê? Porque a gente está na distorção. A gente está na distorção de projetar a nossa felicidade para a experiência, que é onde eu acredito que a minha felicidade está. Porque assim, não há um problema da gente escolher o que a gente quer viver. Isso que é importante também olhar. Para a gente não levar a mente para esse lugar. Ok, pode ser que eu não quero viver a experiência da pobreza, não sei o quê. Mas assim, o ponto é, eu não consegui nem me atrair, porque pode ser que eu me atraia pela pessoa. A gente não está falando que você tem que viver a experiência da pobreza e que isso é legal. Não. Mas você bloquear completamente, você nem saber o que de fato te atrai. Porque a atração por atração, por uma pessoa, independente de que ela seja, se ela é faxineira, se ela é a CEO da empresa, atração é atração. Então, neste primeiro momento, a gente tem que pensar que é igual sentir fome. Fome. Eu não estou pensando em nada, eu só quero comer. Porque é algo que é muito... Ninguém tem isso, você está entendendo? Ninguém está se atraindo neste lugar. A gente fala assim, nossa, eu nem sei o nome do cara, do camarada, nem sei o nome da mulher. Mas eu estou atraída. Porque ele pegou no meu braço e eu falei assim, nossa, que top, que interessante. Pode você... Nossa, que cheiro. Se você sentir alguma coisa, imediatamente você vai bloquear. Vai. Vai falar assim, quem que é? O quê? O office boy da empresa? Tira um daqui, cara. Você está doido? Você vê que tem poucos na base. Então, o que isso significa? Que a gente está o tempo inteiro bloqueando a verdade. A gente está colocando a mentira de que a nossa felicidade está em um lugar que é totalmente construído pela mente. Porque o corpo nunca vai te enganar. O que o corpo te fala, depois você pode até tentar entender pela mente, mas nem vai conseguir. O corpo, ele faz a leitura das vibrações e de toda a verdade. Pode ser que esse office boy ganhe na mega cena. O corpo já sabia. Só que você já negou. Então, por que a gente está o tempo inteiro tendo que viver experiências complicadas? Porque essas experiências estão com base em criações da minha mente. Tudo que a minha mente cria é limitado. É mentiroso. Então, eu vou ter que viver a mentira para entender a mentira. Então, o que acontece na infância? Você vê seu pai e sua mãe vivendo um casamento feliz. Só que a criança não tem linguagem. Ela está fazendo a leitura energética. Ela fala, nossa, que estranha. Eles falam que estão felizes, mas o que eu sinto é um trem doido esquisito. O que você vai fazer? Você vai reproduzir esse casamento exatamente igual. Quando eu chegar lá, eu falo, ah, é por isso que quando eu era criança, eu sentia tal coisa. Minha mãe estava mentindo para a gente, como eu estou mentindo para os meus filhos. Minha mãe saia com aquela saia em bolsinha e demorava três horas, igual eu saio para encontrar meu amante. Então, todo esse universo secreto, ele não pode ficar secreto. Ele tem que ser revelado. Então, a gente vai descobrir esse universo secreto vivendo. Só que o ponto desse curso é a gente entender que a gente não precisa ter que passar a vida inteira vivendo distorções. Porque senão vai ser uma experiência só para a gente liberar as distorções que a gente criou nessa. Fora as que a gente já carrega das outras. Só que não acaba. Porque constantemente a gente está criando distorção em cima da distorção que a gente não liberou ainda. Então, por que a cura energética é muito importante? Porque a gente está liberando muita coisa de muitos campos, né? Nem vamos falar de vidas, de campos. Não existe passado, presente e futuro, não tem tempo. Nosso cérebro é projetado para essa experiência que a gente entende como tempo, mas não tem. E o que acontece? Quando a gente faz a cura, a gente limpa desde a origem. Para quê? Para não reproduzir mais. Para não criar mais distorção, para não criar mais karma, que as tradições falam. Só que a gente chega aqui, a gente vê os relatos de todo mundo. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Vindindo constantemente, enganando constantemente, fugindo constantemente. Sendo maldoso constantemente, minando a energia do outro constantemente, roubando energia. A gente viu ontem. Todo mundo está roubando energia. E como é a estratégia de rouba energética? Diminuir o outro, para roubar a energia, se empoderar dela. Se sentir poderoso e se eu for esperta, vou sair metralhando quando eu tiver um poder, roubando energia de vários, para fazer vários se sentirem menos do que eu. E aí eu consigo ficar com essa sensação um pouquinho de tempo mais, porque dura bem pouco tempo. E tudo isso eu faço pelo vício da sensação, de me sentir. Porque isso é uma mentira, porque isso é uma mentira, não só isso que eu estou me sentindo. Então eu faço tudo isso para ter uma experiência mentirosa, que é a sensação. E isso não é lógico. Nós já evoluímos. Embora a gente use o cérebro reptiliano ainda, em termos de humanidade, a gente evoluiu muito. Em termos de estrutura psíquico e emocional, estamos na era das cavernas. Matando, a gente viu quando é que a gente mata. Traindo, a gente viu quando a gente trai. O índice de traição feminino é altíssimo. Todo mundo aqui viu. Então o que a gente está fazendo? A gente está indo na era primitiva. As nossas sensações são extremamente primitivas. de matar para sobreviver, então diminuo o outro para sobreviver. E de ter recompensa. O outro tem que me dar. E aí é uma luta para o outro me dar o que eu quero. Nas relações. Porque se ele não me der, eu tenho raiva mortal dele. Ele não abriu a porta do carro. Ele não me fez tal coisa. Ele não me deu carinho. Ele não me deu presente. Ele tem dinheiro porque ele não paga minhas contas. Ele não me tira do lugar que eu estou. O outro é obrigado a me dar. Então a gente está nessa estrutura. Muito, muito, muito primitiva. E isso tudo é verdade? Não. É a busca pela sensação. A sensação é uma coisa real? Não. É uma coisa ilusória. Porque eu sou tão poderosa assim como eu sinto quando eu roubo a energia de alguém e me sinto superior? Não. Dura quanto tempo? Pouquíssimo tempo. Eu já vou ter que roubar de novo. E toda a energia roubada tem que ser devolvida. Ou seja, eu vou ter que roubar de novo porque alguém vai roubar de mim. Eu vou me sentir um lixo. Eu vou me sentir péssima, fraca, impapaz. Então o caminho é o único. É o caminho da verdade. Eu tenho que me tornar verdadeiramente algo. Eu não tenho que fingir ser algo. Eu tenho que me tornar a ser algo. Porque senão eu vou ficar refém de viver buscando a sensação de ser algo. Com base em quê? Em roubo energético. Tenho que roubar e devolver a energia. Vou roubar e ser roubada. Gerando os carnes, essas ações. E aí... E tem as consequências das ações. Porque tá todo mundo vendo que é difícil se libertar da consequência da ação. Às vezes com 21 anos eu tratei a pessoa de um jeito péssimo. Um relacionamento que eu tive com 21 anos. Todos os caras me desejavam tinham relacionamentos maravilhosos. E depois disso a consequência é só tomar porrada na vida. Por quê? Porque a culpa tá lá. A memória tá lá. E por mais que eu não lide com ela é algo que não foi resolvido em mim que precisa ser visto. Então, cada vez que eu tomar porrada eu vou lembrar da porrada que eu dava. Que eu dei. E aí eu faço o quê? Cara, eu tenho que ter uma ação em relação a essas coisas que eu fiz no passado. Então, entende que a experiência de apanhar é porque eu bati. que é o que o espiritismo fala o cardecismo fala o budismo fala né além do carro em algum momento eu criei essa distorção e essa mentira que me trouxe essa realidade que não tá boa porque não é pra ser sentido como estando boa se tiver distorção. A distorção a mentira não é tolerada a nossa experiência graças a Deus aonde tiver mentira você não vai se sentir completa e feliz não vai tá bom alguma coisa vai estar errada ali então ela teve que me perguntar onde tem mentira nisso que eu tô vivendo porque se não tá bom tem uma mentira aqui tem uma distorção aqui tem uma fantasia o castelo ilusório uma projeção da minha mente porque senão estaria bom senão só seria. é importante liberar essa até essa interpretação de que a gente pode ter de karma né porque a gente fala karma e até usa essa palavra como se fosse um castigo mas não é um castigo é exatamente a consequência do seu ato pode ser igual for se for um ato bom você vai ter um karma compatível a sua ação que é a ação e a reação só sem valor e pro divino a inteligência perfeita é essa que não tem valor não tem bom e ruim é simplesmente a reação daquilo que você gerou o valor é a distorção que o valor é a criação da mente o valor já é a mentira que você cria já é já é algo fora do sistema né nossos sistemas que são construídos em verdade e justiça tudo perfeito a natureza né tudo que existe já é não tem nada além disso não precisa de nada mais a mentira é uma criação a mais que a gente coloca então com base no líquido que a gente explica pra vocês da física isso tá sempre fora então ele nunca vai fazer parte por isso que não dá pra eu ter a mentira aqui eu vou ter que liberar essa mentira porque ela não faz parte da justiça de tudo que é ele não vai encaixar no que não é porque tudo que é já é já é perfeito já existe tá tudo encaixado tá então meu coração vai dizer não tá bom esse relacionamento e eu tenho que ter coragem de seguir a verdade eu não posso pegar a minha mente e falar nossa mas como eu vou sair desse relacionamento ele paga minhas contas eu moro num apartamento de tantos metros eu tenho um condomínio aqui pago meus filhos estão em escola não eu tenho que tolerar eu tenho que tolerar isso porque não importa porque não importa que o cara pra mim hoje tá representando alguém que pôs eu não quero nem ver não aguento nem ouvir a voz dele e quando eu tenho que ter relação sexual com ele eu me sinto pior que uma prostituta porque eu sou uma prostituta de marido nessa hora mas a verdade ela nunca vai sair de dentro de você não vai se você quiser escolher ser feliz você vai ter que seguir a verdade porque a experiência não foi feita pra mentira e por mais que esse castelo todo possa estar construído a sua felicidade não tá aí o seu coração vai dizer não é a pessoa não é esse lugar não é aqui então você tem que ter coragem de seguir a sua verdade e a gente só consegue ter essa visão clara quando a gente para de dar valores aos objetos aí é interessante você olhar nossa, essa experiência que eu estou vendo tá péssima, tá ruim não tá bom mas ela está perfeita absolutamente perfeita porque nada pode estar errado por que ela está perfeita? e até esse lado que a gente coloca como perfeito não é o melhor porque o melhor não existe é esse valor perfeito é aquilo que está exatamente compatível em equilíbrio com o que você precisa isso é perfeito é o encaixe perfeito eu preciso agora viver a distorção da minha mentira pra corrigir ela isso em relação a ele está perfeito ele sempre vai estar perfeito porque ele nunca vai estar errado com base no que você está criando se você está tendo ações X o que vai encaixar nisso vai ter que ser algo compatível não tem como ser outro então ele está perfeito ele sempre vai estar perfeito o que você está vivendo pode não estar bom mas é porque a sua construção não está boa a sua visão não está boa as suas escolhas não estão boa então não tem como e os valores talvez que você possa estar dando e aí é sempre a questão de valor está seguindo com base mentira porque às vezes você está com uma pessoa incrível mas você está há sete anos esperando viver a sensação que você viveu com um ex que nem sempre a cadeira tem uma mentira nessa história às vezes a mentira não é a pessoa com quem você está mas é o fato de você estar com essa pessoa pensando no ex e ficando com a ideia de que o melhor sexo a melhor pessoa a melhor experiência é o ex e você olha pra essa pessoa e fala eu sei que isso tem reito determinado e o que vai acontecer é que você vai sofrer e o que vai acontecer é que na hora que eu tiver condições se eu tiver melhor um pouco aqui eu vou te dar um pé na bunda paralelamente a isso eu deixo o ex preso ele não vai se relacionar com ninguém ele não vai encontrar nenhuma mulher melhor do que eu ele não vai ser sucesso ele vai ficar me esperando e aí eu vou fazendo magia mental ele vai ficar lá porque aqui eu vou só arrumar essa bagunça toda e no momento que eu perceber que ele deu um sinal ei eu largo tudo isso aqui sinto muito amigo que você acreditou em toda mentira que eu contei mas agora eu vou viver minha felicidade porque nós queremos ser felizes só que isso é uma mentira é uma distração mas mesmo assim é uma verdade por quê? porque eu preciso viver a distorção essa é a verdade eu preciso viver a distorção para curar os enredos que eu criei então eu sinto fortemente que eu tenho que viver é uma verdade você tem que viver essa distorção mas isso não significa que é aquilo que é o valor que você deu aí você vai viver vai liberar toda essa mentira e toda essa distorção que você criou e aí você vai estar livre entende que dentro da sua mentira tem verdade? que é ter que viver a mentira que eu contei para me libertar dela por isso que é confuso que às vezes você fala mas eu sinto tão forte sentir nunca está errado mas você sente forte que tem que viver a distorção para curar e não que a distorção é uma verdade mas a distorção ela é perfeita para você realmente viver o que você precisa é o que você precisa nesse momento não vai ter outro caminho e essa é a verdade porque se você se afundou e você está num nível de agravamento tão grande qual é a única solução? só tem uma verdade você tem que encarar aquilo não tem um outro caminho por isso que você sente essa essa força tão grande de ter que viver aquilo você não consegue esquecer um dos processos de cura do subconsciente que a gente fez a cura do subconsciente eu disse para vocês precisa voltar para viver não, problema de Deus não, não quero de vez nenhuma eu já me libertei estou conseguindo ficar aqui não, você não se libertou isso está vindo nos sonhos isso está aparecendo para você isso é uma verdade não está resolvido em algum nível não está resolvido então o que eu tenho que fazer? esgotar a possibilidade eu tenho que viver só que para a mente subconsciente imaginar que eu estou vivendo ou vivendo é a mesma coisa então você vai fazer a meditação que é sentar e esgotar a possibilidade de viver então você beija o camarada transa com o camarada tudo na meditação conversa com o camarada fala as coisas que você queria se imagina vencendo o processo ele te pedindo perdão ele correndo atrás de você e aí você vai chegar numa resposta final que é tarde agora eu quero ficar com você eu não quero ficar com você então assim não adianta ficar pondo coisas embaixo do tapete porque as coisas que estão vindo são coisas sem resolução são mentiras que eu contei eu criei que precisam ser resolvidas com base em que? em verdade com base em coragem para encarar elas certo? deu para entender? alguém tem dúvida? quer falar alguma coisa? ai que difícil e aí vocês estão perguntando o que é o que sempre acontece né? eu acabei de avisar não é que você precisa falar com todos você tem que esgotar você tem que voltar em meditação olhar tudo tudo é isso que a gente faz olhar para tudo isso organizar tudo isso escrever tudo isso criar uma conclusão de tudo isso com base em verdade o problema é que é o seguinte dependendo do nível onde você se atolou você não vai conseguir liberar sabendo que você está todo dia olhando para a cara de uma pessoa então o ponto é você você com você tem que fazer essa pergunta eu vou conseguir por mais que eu ache que eu liberei sendo que eu olho para essa pessoa e todo dia ela olha para a minha cara achando que tem uma coisa por mais que eu fale não mas eu liberei eu estou resolvido só que no fundo não está porque você consegue entender que a consequência disso é o que? a pessoa continuar vivendo uma vida com base em algo que ela acreditou que você fez ela acreditar que você mentiu então você sabe que você está constantemente ainda vivendo uma construção mentirosa e a única solução para determinadas situações e isso é que cada um tem que ver não dá para a gente falar assim tem que falar com todos ou não não precisa falar com ninguém é muito relativo porque dependendo da situação com certeza você não vai conseguir liberar isso porque a pessoa precisa também saber de fato o que foi para que ela não fique também mas você não roube dela não continue roubando dela a oportunidade que ela tem que ela tem o direito de ter de saber a verdade a verdade é um direito só que daí no pacote que a gente fez entendeu muita gente mandou mensagem do ex não quero voltar com você mas preciso te contar eu te traí assim assim assado eu te enganei assim assim assado não foi? não foi Manu? não foi? vocês lembram disso? eu fiz tudo isso e ó não precisa nem me responder sinto muito eu te amo mas eu precisava te contar fica agora com o seu 50% da responsabilidade porque todo mundo tem 50% a 50% aí é só tarde tudo bem você fala putz como o outro vai receber isso? eu não sei mas agora é a hora da verdade não dá mais para ficar mentindo porque o outro vai receber mal e na verdade a gente nem está tão preocupado quanto assim a gente está preocupado com a nossa imagem que vai cair por água abaixo o nosso cinismo a nossa mentira a nossa a gente está pensando algo então essa ação